Então, antes pessoal, você tem que avaliar como é que está o seu tempo. Você tem que avaliar, por exemplo, as estações do ano. Você não vai conseguir estudar no mesmo ritmo durante o verão de janeiro. No verão de janeiro eu fiquei passando mal, não consegui estudar no mesmo ritmo. Você não vai conseguir estudar, por exemplo, naquele cômodo que você gosta, num dia de frio, no inverno, da mesma maneira. Entende o que eu estou falando? E qual a época do ano, talvez a época do ano mais gostosa que tem? Eu digo assim, em termos de clima, seria o outono, que é logo depois, agora, do verão. Essa seria a melhor época do ano para você estudar. E é logo a época do ano que começam os trabalhos. A primavera, ela é muito legal, assim, para você, que é lá para o final do ano, você já está com o corpo cansado. Entende o que eu estou falando? Cada época da estação do ano tem as suas sutilezas e o seu organismo se comporta de uma certa maneira. Então, você tem que, em cada época do ano, você tem que parar, avaliar como é que estão as coisas e fazer novas rotinas. Você tem que aprender a ser flexível. Você não pode achar que a sua rotina tem que ser imutável para o resto da sua vida. Eu cometi muito esse erro. Eu achei que eu ia bolar a rotina perfeita, os meus 20 anos de vida. Foi um grande erro. Eu aprendi muito? Aprendi. Mas foi no erro que eu aprendi. Você tem que aprender a ser flexível. As suas rotinas... Por exemplo, nesse carnaval eu não estudei nada. Eu só fiquei relaxando e lendo. Porque eu sabia que esse era, talvez, o único momento do meu ano que eu ia poder relaxar. Entende? Seriam minhas férias. Sacou? Você tem que respeitar o seu tempo de férias. As pessoas... Tem várias pessoas malucas aí que só trabalham, só trabalham, só trabalham. E acham que estão sendo boas pessoas só trabalhando. Não. Se você não respeita o descanso, você está ferrado. E falar nisso tem a ver com o tema. Você tem que ter uma hora de descanso por dia, pelo menos. Não tenho comprovação científica. Estou falando da minha experiência. E eu falo. Você tem que descansar no sábado e domingo. Na segunda, sexta, é trabalheira. É correria. Mas no sábado e domingo, se você ficar querendo bolar, querendo bolar rotinas para o sábado e domingo, você é louco. Não dá. Sábado e domingo você tem que deixar livre. Mas esse livre não quer dizer que você não vai estudar. Quer dizer que se você não tiver nenhum compromisso, nenhuma atividade, num sábado e num domingo, você senta e estuda uma matéria relax. Eu, por exemplo, sento para estudar interpretação de texto. Que eu estou com dificuldade em interpretação de texto. Estou sentando para ver isso. Entende? Sente para fazer uma leitura de um livro. Ou ver novela se você gosta. Ou ver um programa de... Enfim. É importante você repor as energias no sábado e domingo. Mas você também tem que se focar que sábado e domingo também é... Também sempre tem aquele momento de tédio do sábado e do domingo. Que a melhor maneira de você resolver o tédio do sábado e do domingo é sentando para estudar, amigo. Entendeu? É a única maneira. Entendeu? Você vai conseguir fazer isso se você souber aproveitar o seu sábado e domingo. Saber ter ordem do momento de diversão. Ter um tempo maior no sábado e domingo para se divertir. E um tempo mais reduzido para estudar. Naquele momento de tédio. Sacou? É por aí. Agora. É... E a última coisa que eu falo é simples. Mas mão na massa. Você só vai saber se a sua rotina é a perfeita. Se ela está se encaixando bem. Se você seguir ela. A grande verdade é que a gente bola rotinas mirabolantes. E não seguem. E não seguem. Se você não tentar seguir ela logo na primeira semana. Muda. Mas você tenta fazer ela. Entendeu? Se você não tentar você nunca vai saber se ela é razoável ou não. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Fique com Deus lembre. Avaliar. Avalie as coisas. A sua realidade. Antes de sair planejando. Beleza? Falou, gente.